A gente fala agora sobre a cascaleira aqui em Três Lagoas, porque na semana passada o prefeito Ângelo Guerreiro, ele assinou a ordem de serviço para a construção de uma guarita e também do cercamento da cascaleira em Três Lagoas. A obra foi orçada em um milhão e meio de reais e a empresa terá o prazo de 270 dias para concluir os serviços. A cascaleira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica e que está localizada às margens do Rio Paraná em Três Lagoas. O projeto visa contemplar o panorama e fomentar o turismo em Três Lagoas com a criação do Parque Natural da Cascaleira. A área que compreende a cascaleira é um local de lazer que muitas pessoas utilizam aos finais de semana, mas infelizmente deixam lixo espalhados pelo recinto. O Ministério Público Estadual chegou a mover uma ação contra a Prefeitura para que o município tomasse providências e cuidasse desta área, que também serve de habitat natural para os animais silvestres. E para preservar o local, a Prefeitura decidiu cercar novamente a área e construir uma guarita para o controle e acesso das pessoas no local. Segundo o secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior, o cercamento e a guarita fazem parte da primeira etapa do projeto. Vai ser cercado, vai ter uma guarita nessa primeira etapa, aí vem a segunda etapa dos projetos, que vai ter um centro de convenção ali dentro também, onde todo o pessoal vai ter acesso, a guarita vai ter o estacionamento, depois o centro de convenção. E as trilhas, o pessoal que costuma fazer as caminhadas lá, continuarão. Um problema que vem ocorrendo no local está relacionado às trilhas praticadas por motociclistas, pois segundo o secretário, a ação estava ocasionando o assoreamento das lagoas existentes na cascalheira, por isso a entrada será restrita. Exato, vai ter um controle a partir do cercamento, mas que não entre mais veículo motorizado, motos, não vai ter esse acesso. Vai chegar, estacionar e vai seguir as trilhas a pé, tanto para turismo ecológico, turismo, o pessoal conhecer, conhecer as belezas que tem na cascalheira, as lagoas que tem lá, que são muito bonitas. A gente está preservando isso aí e também fica mais um local para pesquisas também. Ainda de acordo com o secretário, muito lixo é deixado no local pelas pessoas que fazem churrasco. A gente tem até nas ações que tem todos os anos, o lixo zero, que a semana inteira finaliza na cascalheira. Então, todos os anos a gente tira bastante e recolhe bastante resíduos lá, que é sacola, é laço de cerveja, é garrafa pet, é churrasqueiras já velhas, que o pessoal larga jogada lá nas margens, nas lagoas. Então, o intuito é parar isso aí e preservar mesmo um tesouro que nós temos aqui. Então, isso aí não vai ter mais. As pessoas podem ir lá, fazer sua caminhada, sua trilha, tudo certinho, mas cá, veículo automotor, som alto, por conta da nossa fauna, tudo isso aí não vai poder ter. E para conseguir coibir a entrada de pessoas na cascalheira de maneira irregular, o secretário diz que haverá seguranças no local. Nós vamos ter guardas, fiscalização 24 horas, então o pessoal vai estar sempre andando ao entorno da cerca, olhando, cuidando mesmo da cascalheira, então vai ter esse pessoal para cuidar lá, vai ter essa fiscalização lá. Então, vamos lá.